e como é isso o zero zero nation versus game legion e a zero zero nation vende e a game legion vende e m isaq era rast e zero uuuh tá de palhaçando esse top 25 aí aí né zero zero nation versus game legion cara um bom jogo velho não vai ficar essa bagunça a gente tá se mal acostumando aí com essa zero zero nation velho a gente tá mal se acostumando aqui cara e vai jogar não isaq porra um a zero para nós galera beleza aqui quem fala aliás tô aqui no começo do vídeo só para apresentar vocês o sesgo fast mano patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberam mais um dólar aqui para todo mundo que utilizar o cupom aliás caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano não esqueça utilizar o cupom aliás e utiliza também o link sempre o link da descrição fechou tamo junto galera e bora para o vídeo momento aí de tensão coldzeira também já tomou hs lá de longe bomba sendo plantado ó caiu coldzeira ou era já pegou a m4 silenciada eles sabem do vsm vsm conseguiu aqui o aí uma kill muito boa o trai já consegue duas que beleza é só o isaq um round que tava perdido aqui e aí beleza que beleza velho o round tá meio perdido aqui né custo custo é sabe que vai perder sabe mas é o que tem um demônio porra e ele tirou outra não tá respeitando beleza olá olá que beleza ele tá chamando ele tá chamando ele de linos rasgado aí vai entendeu beleza ó 3x5 olha como a gente vem beleza olha como a gente vem calma como música a gente joga como música velho moralizado é 60 aqui ó é quase que spoiler né é o 60 é spoiler o 60 já é spoiler beleza coldze calma um 2x2 o trai tá de a w né a w p 250 ó ó ó ó a p 250 eu sei que o trai é bom porque ele é um cara que ele joga de a w né o cold tá ali ó já avisando que plantou ainda não o zero tá com 36 de hp code pega aqui ó vai abrindo aí ó o trai já tem a informação já caiu segundo é só usar aqui e aí 7 a 0 7 a 0 mato o zero zero me deixou humilde né velho em vez de ser em vez de ser g3x é 3x g ver se é que acabou né velho rapaziada por hoje aí né a gente tava esperando esse jogo mas esse jogo aqui opa não tá tendo para trocar cara esse é um problema aí que tá a europa né tá passando aí por essa grave crise do não tem para trocar o professor postou né que que tá se tá rolando um vírus aí né ele foi hackeado e ele foi hackeado em várias paradas aí o professor ele tem cara que ele usa a mesma senha para tudo não tem é ele ele tem cara que ele usa a mesma que o meu olha e o apocão riu mas ele também usa então não mas eu usava pouco tempo mas eu mudei já faz um aninho aí que eu falei mano eu vou para outro meta velho e aí todas são muito próximas tá tá aí tá aí cuidado cuidado com os hackers aí do chat viu apocão fica dessas dicas aí não velho veio ó ó ó ó ai vai já pegou um flash na mão tentou matar o plantando não matou ainda calma tá ali 3x3 vem h e o cold não pode morrer o cold em que isso beleza cold que isso ó vem a flash e aí chegando VSM né ó despretenciosamente lá de trás o cold deixou muito maiado velho ó um com 24 8 com 9 já matou o primeiro já girou já que a cara o segundo é 10 a 1 fora o espetáculo velho mostrou até o ap né eu vi o ap e maneiro né velho ó o rost o rost põe ué 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 o carro como com o cameraman o cameraman e eu falar não sei né mas a gente tá falando o casão porra se publicar aquele prédio é dele e tem vários apartamento para várias lá e na porque não é só CS não garotinho tem valorante tem LoL tem Fifa deve ser a porra do prédio todo velho porra é o capitão da seleção porra é isso mesmo e do real né não é porra eu não sei nem o que falar velho e peço até desculpa né apocão a rapaziada aí colou para para ver o jogo ainda tem o sonho do 100k então cara é esse time é forte na do inferno essa Gamer Legion velho a rapaziada tem interesse mesmo de colar para ver o Brasil espancava por que eu não sabia que que tinha esse público tem a nova era velho é a nova era cara é onde a gente se prepara para algo grande velho tá ó toma então beleza code 4x3 cara e não é a toa também né pô América do Sul o continente do futebol juntamos três pelés de três países diferentes dois Pelé e um Maradona gão ué então beleza trai o Pelé Argentino condizer o Pelé brasileiro e Malbis o Maradona guatemalteco é isso cara ué e será que lá na 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 Guatemala os cara não curte mais mas tipo o Maradona às vezes eu não sei velho isso é louco né velho é verdade não é o cara que guardou os cara não tá conseguindo jogar velho não tá tendo jogo por isso que eu tô pedindo desculpa aí quem veio ver um jogo aí tá vendo que ó não tá vendo o jogo não velho e teve gente aqui no chat Gal que tava só no sabe quando você fica trabalhando só no fone escutando a live tá ele falou tava só no fone escutando a live não acreditei tive que botar a imagem para ver mesmo ó lá ó lá 12 a E aí tá bom é bom é bom é bom falar então dá uma olhada então não clica não clica não clica só é uma passeada aí não quero ver nada não não pode olhar Toma cara que o jogo esse jogo aqui já acabou né a gente pode fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito mais interessante do que esse jogo você garotinho que o apocão o apocão eu acho que ele é boomer para isso mas garotinho se acha que o professor ele já tirou aquela foto nude para mandar para digníssima se você acha que existe um novo professor gravado em algum celular em alguma máquina de filme e eu não eu acho que eu não consigo imaginar velho porra se acha eu não consigo velho o professor tá aí né cara eu tenho certeza que ele já botou a a WP para jogo tenho certeza isso aí porra sério velho porra pandemia ficou preso a Letícia não nos presa nos Estados Unidos ele preso do lado de fora meu amigo vai fazer o que velho porra professor professor velho então pode ser que tenha pode ser que esse vírus existe então né aí ah não 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 trai ai porra o trai morre a terceira vez 13 a 2 não dá não viu velho não não dá não velho pô aí ó aí começou a cair as cabeças aqui já foi o Isaac já foi o era já foi você também zero aqui acabou velho aqui acabou o cara existe um mundo que esse time da 00 vai esmurfar essas pinnacle aí da vida velho eu tô mano eu tô sem maldade velho porra dá um tab aí garotinho dá um mano alguém alguém vai ter que fazer essa conta bater na pina algum time brasileiro vai ter que vir para passar o carro vai velho aí ó a merda que eu aí ó porra mas foi na hora ó tá perdido tá perdido relaxa relaxa ele nem ele nem ele acha que dá para ele ganhar ó nem olha lá toma toma que ele olha nem ele não nem ele achou que dá para ele ganhar 14 a doleiro tá esse cara trocando ideia tá ligado trocando ideia sem saber que eu tava de olho eu fiquei olhando eu fiquei olhando mas porra e falei porra velho tá aí ó mas essa 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 semana se esmurfou demais você jogou muito tá isso aí é só quem é que é no meme mas não vai olha aí ó que beleza cara porra eu vou até aplaudir aqui porra chegou o nosso momento vai vir execução com utilitárias os dois ó como se fosse um armado normal ó aí já caiu Isaac já caiu zero e agora vai 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 ó vai desesperar no 5x3 nada nada ó aí que é o momento de você parar a mira já caiu o ieme vai desesperar desesperar nada deixa que os outros dois se entrega ó policiais os senhores estão cercados saiam com a mão aí ó desarmados com a mão na cabeça tá rolando essa situação aqui agora ó aí achou um pode ir para outro bombe ó já achou um ele sabe que vão tirar no máximo 4x1 no bombe a e aí lá vão eles ó entrando no bombear como manda aí o figurino em apocão plan bomba plantada 4x2 aí né tá aí e lá e dá para operar né eu não sei se não tá de palhaçadinha não velho o o apoco ele fez uma leitura que quem conhece só quem conhece sabe viu apocão primeira é e deixa acabar esse round e eu vou falar onde que tá a aula aqui o segredo até o momento e aí 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 e aí